Hoje, 19 de abril, é dia do índio e em comemoração à data, a FUNAI reforça as ações para garantir a independência dos indígenas. Até agora, 220 mil deles já receberam o auxílio emergencial, além de cestas de alimentos e vacinação nas comunidades. O governo federal trabalha para preservar as tradições culturais dessas comunidades indígenas. A nova FUNAI entende que é através do etno desenvolvimento e a oferição de renda que nós podemos levar dignidade às comunidades indígenas. Nós entendemos que essa atividade também tem que passar pela autonomia da vontade, observando sempre os usos, costumes e tradições das comunidades e as potencialidades de cada área. O indígena tem que ser o protagonista da própria história. A FUNAI entende que o indígena é que tem que dizer se aceita ou não determinada forma de se conduzir. Afinal de contas, ele tem o usufruto exclusivo da sua área. Então, quem tem que dizer o que faz ou deixa de fazer nesta área é o próprio indígena.